Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, Red Conteúdo da AlmaDAO, e esse é o Web3Cast, o podcast para você saber tudo sobre a Web3. Lembrando que essa é a Playlist Learning, é uma playlist mais introdutória para você que está começando nesse universo de Web3, e se você quer conteúdos mais aprofundados e mais técnicos, a gente te convida a conhecer a nossa Playlist Expert. Lembre-se de se inscrever no canal, acompanhar os canais da Alma, a própria comunidade da Alma, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que são os games e o que ele tem a ver com o universo de Web3. E para me acompanhar nesse papo, eu estou aqui com o Robson Arada, sermão do mercado Bitcoin e também membro da Alma. Olá pessoal, tudo bem? Sempre um prazer, vai ser muito legal falar de um negócio que eu gosto um pouco. A Cintia Rodrigues, que é cofauna da G4P, que é a Gabi. Oi pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite e pelo espaço. Boa, e o Bruno PH, seja bem-vindo, que é CEO da Lounge e cofauna da Space Caps. É isso, e aí rapaziada, valeu, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vamos lá, falar desse assunto aí interessante. Boa, bom, para a gente começar, eu queria que vocês contassem a história de vocês. Bruno, começando aí pela sua história, sua jornada no universo de games, como começou, e conto um pouco da Lounge, que é uma das maiores organizações de esportes da América Latina. Do mundo, né? Do mundo. Do mundo. Vamos na versão reduzida, né? Porque 10 anos aí já na jornada com os games, trabalhando com isso, com internet. Eu trabalho com internet desde 13 anos de idade, na época do Orkut. Eu já tinha comunidades. Bom tempos. Monetizava isso, conseguia fazer publis aí na época que ninguém nem sabia o que era publi. Então é realmente muito antigo. Porém, quando eu entrei na faculdade, né? Ciência da Computação, no primeiro ano, eu vi que o YouTube estava crescendo muito, todo mundo estava mandando super bem nessa rede social e se destacando no cenário. E eu estava gostando muito de jogar jogos mobile na época. Aí eu tentei unir o útil ali ao agradável, algo que eu gostava muito, com os conhecimentos que eu tinha conseguido, né? Trabalhando nessa época do Orkut, tinha ido para o Instagram também, eu era assistente de redes sociais de uma empresa de suplementação esportiva no Instagram. Aí eu criei meu próprio perfil lá no YouTube, né? Dessa vez. E o canal estourou, porque eu fui o primeiro canal a realmente se dedicar muito com os games mobile, que era esse segmento que estava crescendo tanto, né? Eu acho que o maior do Brasil tinha 10 mil seguidores, que tipo, hoje é muito pequeno isso, né? Mas na época era o maior. E eu consegui fazer vídeos todos os dias e tal, e consegui superar essa meta bem rápido. E o público começou a gostar muito do meu conteúdo. E aí foi assim, durante toda a minha graduação, né? Levando a graduação daquele jeito, tendo que viajar para o mundo todo, eventos, fazer publis também, produzir muito conteúdo, nossa, fazia muito vídeo. Até que a gente teve a ideia de fazer a Laude. E aí foi eu, junto com o Jean, que eu conheci ele durante o meu tempo de criador de conteúdo, porque ele trabalhava numa agência e num estúdio de games mobile lá do Vale do Silício. A gente falou, cara, o mercado de esportes no Brasil é legal, está bom, está forte, porém tem como fazer muito mais coisa. Tem como inovar, tem como trazer algo que não existe ainda, que é o conteúdo realmente como prioridade e mudar um pouco a cara das organizações de esportes. Aí quando a gente começou a Laude, essa era um pouco da proposta. Futuramente aí virou o grupo de empresas Space Caps, que hoje a Laude é uma dessas empresas, né? Então isso é bem interessante. Hoje já são sete empresas, desde agências de publicidade. A gente tem uma DAO também, né? Que eu acho que é interessante falar sobre aqui, no tema desse podcast. A gente tem desenvolvedora de games, indie, mobile. Tem empresas que desenvolvem aí servidores de GTRP, Roblox, Minecraft, que hoje são os metaversos aí, né? A galera fala. Mas ele não está lá, né? Mas o pessoal fala. Então esse grupo aconteceu ao longo desses últimos três, quatro anos. A Laude começou como essa organização de esportes, então um negócio de mídia, que construiu uma marca extremamente relevante na cultura jovem, né? Do brasileiro, né? Até América Latina, sim. E se tornou super relevante. E com essa grande fanbase que a gente conquistou, vieram as marcas que a gente trabalhou junto, as agências se formaram, os influenciadores foram sendo incubados aí dentro disso e gerando oportunidades de negócio no ramo de mídia, assim, patrocínio muito grandes. E toda essa base, toda essa comunidade hoje alimenta o resto do grupo, que basicamente é gerar valor para esses, sei lá, 30, 40 milhões de usuários únicos que seguem a nossa marca hoje, através de ferramentas de tech. Então a gente acha que o Web3 é muito importante nesse momento. Se tem uma maneira que a gente consegue gerar valor para o cara que está ali na internet, para o cara que está conectado, a blockchain com certeza vai estar aí nessa pilha de ferramentas. E a gente tem como principal prioridade do grupo hoje trabalhar nesse segmento para conseguir, além de ter seguidores em outras redes sociais, fazer parte dessa cadeia, dessa flying wheel e ter um LTV maior, construindo essas marcas direct to consumer para o nosso público internamente em house. Então essa que é a proposta, né? Saiu de ser só organização e produzir conteúdo, fazer vídeo, para gerar valor para essa galera e a gente sabe que isso é um projeto de anos, né? Então a gente está começando a engatinhar nisso. Resumidamente é isso. A gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar bastante. E, Cíntia, conta a sua jornada no universo gamer, como começou, o que você está fazendo hoje e contextualiza para a gente. É, tenta dar uma resumida da resumida no rolê. É engraçado que o começo da minha história, ele é até parecido com a do Bruno, quando eu era super novinha, adolescente, eu já era aquela rata de internet. Eu venho de uma cidade perigosa, que é linda, maravilhosa, é Maceió, mas é uma das capitais mais violentas do Brasil, infelizmente, né? E, nisso, minha mãe não me deixava muito sair de casa. Então, todo o meu ecossistema de amigos, de tudo, era na internet, isso desde adolescente. Então, eu acabava explorando muito mais todos esses espaços e oportunidades. Criei um blog que era de humor, praticamente um nine gag, que pegava lá do nine gag, traduzia para o português e rolava várias coisas super legais. E daí eu fui aprendendo a jogar. Quando eu era mais criança, tive uma acessista em três, jogava Sonic, era apaixonado pelo Sonic. Mas depois, com todo esse caminho nerdola na internet e convivendo com outros nerdolas, decidi fazer física na faculdade, porque eu queria ser astrofísica. Ainda tenho esse sonho, quem sabe, em algum momento. Mas aí a comunicação acabou me puxando pelo braço, né? Mas aí na física, que a gente estava sempre em laboratório, de computador, e eu comecei a jogar LOL. Então, ali, a LOLzera... LOLzinho. Bem antes de rolar o servidor brasileiro aqui. Então, eu fui entrando muito nesse universo, apaixonada. Alguns anos atrás, já na publicidade, aqui em São Paulo, eu assistia a CBLOL, torcia, adorava e falava, gente, tem oportunidade para as marcas coisas aqui, olha isso. Coisa, sei lá, uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, né? CBLOL se popularizou, por exemplo. E aí o pessoal do meu trabalho da agência falava, menina, que? Que isso? Game é coisa de criança, não. Senta a bunda aí, vai enviar e-mail, vai marcar reunião, você tem que estar de tal jeito. E eu nunca conseguia explorar todo esse conhecimento que eu tinha, que eu acabava estudando, né? Sobre o mundo dos games, entendendo muito mais devorando PGBs, entendendo dados, implorando para que as pessoas entendessem a importância disso e ninguém dava bola. Hoje, quem entrou lá atrás está surfando a onda, a mesma coisa com a Web3, né? Hoje na Gabi, a gente tem a B4 também, que faz parte do mesmo grupo e a gente entende o quanto que a comunidade é forte, né? Hoje em dia, eu vou falar com uma marca para patrocinar a B4 em alguma line, eles não estão nem, claro que ganhar é importante, viva a Laude também, parabéns. Esse ano, né? Que foi sofrido, patina. E aí as marcas, tá, se ganhar, massa, mas o que me importa é a comunidade de vocês, o que importa é o engajamento. Quanto que esses jogadores, esses influenciadores levam de pessoas, engajam e como que se compreende isso? Isso é, de fato, o novo ouro, né? Da internet, as comunidades, as pessoas que a gente leva e como que a gente influencia. E isso eu tô vendo que a Web3 tá fazendo de uma forma, assim, impecável, impecável. Parece que ninguém olhava pra isso antes de uma forma tão carinhosa e generosa. E aí é o que a gente vai seguir o baile por aqui hoje. É isso aí. E falando um pouco de esportes, eu até trouxe um dado aqui que os esportes são conhecidos por 81,2% do público game. A gente teve um aumento de 32,8% em relação ao último ano. E teve um crescimento nesses últimos anos em relação ao esportes. Até, Bruno, queria que você contasse por que esse crescimento, quais foram as influências, como que você vê, como que os esportes se consolidaram mesmo, sabe? Sim. Eu penso que, claro que, tipo, os esportes foram criados pelos jogos pra serem veículos de marketing dos produtos deles, né? Então, não tem como um jogo como o League of Legends se manter por 10 anos relevante, se ninguém tá comentando sobre eles, se cada um tá jogando na sua casa, sozinho. Então, é interessante ter esses momentos pra mostrar o auge de quem joga o League of Legends, como que ele pode ser, como é que pode ser a performance daquilo, como é que pode ser a torcida pra algo que você realmente se identifica. E a internet cada vez mais tá virando a chave pra isso, que é a identificação com o que você é no seu dia a dia. Nas gerações passadas, os esportes tradicionais trouxeram muito isso e desenvolveram toda a indústria ao redor de o que que os nossos pais, nossos avós viam na TV em campeonatos de futebol, nos Estados Unidos, NBA, Baseball. Então, toda essa influência e esse mercado foi construído através desses primeiros influenciadores esportivos e que tinham exposição e relevância em veículos de mídia como TV, rádio e tudo mais. O problema, o problema não, o benefício, a vantagem é que agora as gerações mudaram. Então, os filhos desses caras, as filhas, estão jogando videogames desde muito cedo. É realmente mais, como é que eu posso dizer, intenso do que o cara que ganha uma bola de futebol ou que vai pra uma escolinha de natação. Hoje o cara tá jogando videogame. Então, é muito fácil pra ele se identificar com esses veículos de marketing que foram criados bem pelas empresas que desenvolvem games. E isso começa a movimentar o mercado de uma outra maneira, porque essa galera que começou a jogar e começou a assistir agora são os donos de empresas, são quem trabalha nas empresas. Então, a gente começa a virar a chave, virar o mercado todo pra algo que a gente vê o potencial de ser próximo NBA, de ser o próximo campeonato brasileiro, a Copa do Mundo de futebol. Então, eu acho que é assim que os esportes popularizaram tanto. A gente vê que no final do dia a pessoa, não importa se é na TV ou se ela vai ter que abrir uma plataforma de streaming pra assistir o que ela gosta, ela vai assistir o que tá no dia a dia dela, o que ela consome, o que ela vive. E os games, acho que são isso. Cada vez mais, que a tecnologia avança, a galera tá mais conectada, o jovem tá mais digitalizado, a gente ganha esse espaço aí, essa fatia do bolo, que até então eram de esportes. E até mesmo, dá até pra comparar com os filmes de Hollywood e tudo mais, cada vez eu acho que a gente vai mordendo essa fatia do bolo. E até fazendo o gancho que o Bruno falou, os esportes tradicionais já estão de olho nos videogames. Eu faço algumas consultorias pra alguns times de futebol, alguns times de série A gigantes, e eles perceberam no estádio que tá indo só os pais, os avôs, os filhos, toda essa geração que tá vindo não tá indo mais. Então, praticamente todos os times de série A hoje também tem uma divisão de esportes, né? Já estão querendo também criar nos próprios estádios de futebol Arena Gamer, que é pra que o pai vem e o filho tem uma motivação, filho ou a filha, tem uma motivação também pra ir acompanhar os seus pais no estádio. Acho que tem uma questão muito de comunidade, né? Acho que o esportes, o futebol sempre trouxe comunidade, né? Como algo não tangível, né? As comunidades de futebol e tudo mais, mas os games, dado o advento, né? De tecnologia, internet como um todo, você cria uma comunidade ao redor, né? E acho que um grande exemplo disso é a própria Loud, né? A Loud, ela se tornou um fenômeno de mídia, né? Se você não conhece a Loud, pessoas que vocês devem conhecer, deveriam conhecer. Hoje a organização acho que de mais sucesso que a gente tem no Brasil, é muito orgulhoso a gente poder falar isso. E tiveram um ano incrível, né, Bruno? Vocês faturaram o campeonato de Free Fire, faturaram a CBLOL, faturaram o Valorant Nacional, faturaram agora o Valorant Mundial, né? Então acho que é um pouco o que a Cintia falou, né? Tudo bem não ser pessoalmente drivado a ganhar, mas se você consegue combinar performance com audiência, putz, isso é uma combinação de muito sucesso. Dado, né, a seriedade que é isso, né? Quem são hoje os seus parceiros de negócio, por exemplo? Quem são os seus patrocinadores e apoiadores? No começo da Loud, os primeiros anos, a gente tem quase quatro anos, assim, de vida, né? A gente não ganhou quase nada, assim, no começo. Foi bem complicado. Porém, a gente tinha essa força de conteúdo e sabia impactar o nosso torcedor, né? O público da forma certa. Porque, pô, eu tava produzindo conteúdo na internet há dez anos, eu sabia o jeito certo de fazer. Então, o algoritmo foi bem trabalhado e o resultado veio em números, a gente se tornou no primeiro ano da Loud, é o maior canal do YouTube do mundo. Então, em velocidade de crescimento, né? O canal que foi criado do zero até o número de inscritos que chegou foi o maior de 2019. A gente foi a organização mais engajada do TikTok, que é uma rede hoje que é super disputada. No Twitter, já somos há dois anos seguidos, que também é outra rede super disputada, ainda mais porque o Brasil, em comparação com lá fora, nunca foi tão forte nessa rede. Então, esses eram os títulos que a gente tinha, né? De organização mais engajada, os recordes de crescimento, os dez canais do Brasil que mais cresceram em 2019, oito eram da Loud, os influenciadores da Loud que estavam crescendo junto com essa onda. E agora os títulos nos esportes também vieram, né? E isso une muito a parte da comunidade, engaja eles mais porque é o que vem desde o futebol. A paixão por torcer por algo que é vitorioso é aquela jornada do herói. Todo mundo acompanhou, viu começando, viu acontecendo, torceu, mas a gente só tomou no início. Aí agora ver também a vitória faz a galera ficar mais próxima, todo mundo quer estar próximo de algo que tem essa jornada e no final você levanta a taça, levanta o troféu. E os esportes trazem essa pegada. Foi um dos motivos que eu decidi migrar um pouco o meu conteúdo para esse nicho. Eu sei que conteúdo de entretenimento é super forte, eu sei que dá para atingir massas e ter um alcance exponencial assim muito grande, porém o competitivo traz uma paixão diferente. Ele faz as massas e a galera se movimentar de uma maneira muito apaixonada que é muito importante para as marcas, muito importante para parceiros estratégicos. Às vezes não é só pelo número, né? E sim pela força que a sua comunidade causa quando você quer trabalhar em algum projeto em comum. Então é bastante isso que os esportes hoje direcionam o mercado do game. Que massa! E tem uma desmistificação, digamos assim, do próprio gamer, né? A gente tinha cabeça, ou muitas ainda tem a cabeça, já não, o gamer é para criança, para pessoa nerd, aquilo lá. E você vê, existem vários dados que mostram o contrário. Existem muitas mulheres, 74,5% da população brasileira está ali como público gamer. Queria que vocês explicassem justamente esse cenário hoje, né? Como que isso está sendo justamente quebrado ao longo do tempo. É, e mais da metade desses 74% de brasileiros são mulheres, né? Perfeito. E o engraçado é que em 2022, em setembro, eu ainda sou chamada para participar de papos com mulheres nos games. Sendo que, gente, a gente não é minoria, né? A gente está ali, a gente às vezes não é tão bem remunerada quanto os meninos, porque ok, os caras chegaram antes, estão há muito mais tempo treinando, participando de campeonatos, porque elas estão evoluindo em horas muito mais acima da gente, mas a gente é gamer como qualquer outro, né? É claro, obviamente, tem todas as categorias de gamers, né? O gamer mais casual, do Candy Crush, que ali a gente pega o nicho de 40 mais, mais mães em sua maioria, em algumas pesquisas, mas a gente também pega o gamer Hardcore, o pro player, que está ali 8 horas da manhã, chega 8 horas da manhã lá no centro de treinamento, no nosso game office, treina, 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 faz sessão com psicólogo, faz sessão com nutricionista, faz sessão com fisioterapeuta, mãos, é tudo muito importante, e cara, a gente tem times na B4, né? Times tanto femininos quanto masculinos, os times femininos arrasa, é time de top 3 mundo, a gente está tentando trazer outras lines também femininas, e mais legal é que eu tenho muito orgulho de trabalhar com marcas que apoiam o cenário feminino, que falam, eu quero trazer um time feminino, eu quero apoiar, eu quero trazer isso, e é exatamente isso que a gente precisa nesse cenário, para ter um apoio, para ter um suporte, porque tudo isso é um custo, são profissionais, é carteira assinada, né? Não sei se ainda na CLT tem, mas muito em breve já deve ter toda essa aprovação, mas é tudo muito correto, é um trampo, você tem ali sua carga horária, você tem seus objetivos a cumprir, que seja ou ganhar, e ganhar campeonatos, e também fazer publicidade, gerar um engajamento como um todo. Mas voltando também ao cenário feminino especificamente, interessante que a gente joga cenários femininos, a gente ganha tudo. Quando joga cenários mistos, nem sempre as meninas conseguem ganhar. Mas não é porque elas são ruins no jogo, mas é porque os caras chegaram antes. Tem mais rodagem, né? Exato, os caras tem possibilidade de treinar com outros times, ir para o Mundial fazer bootcamp, fazendo um mega paralelo com a minha vida pessoal. Eu era adolescente, eu queria jogar um corujão na lan house, mas só tinha menino. Minha mãe nunca me deixava participar. Enquanto isso, eu só tinha disponível aquelas horas no final de semana, né? Sábado, duas da tarde, internet de escada, para tentar treinar um CS, enquanto os meninos podiam passar noites e noites no corujão da lan house. Isso fazia com que eles treinassem mais, eles ficassem melhores do que eu tecnicamente. E eu ia ficando para trás. Hoje em dia eu não sou pro player, né? Mas aí a gente trabalha com negócios e aproveita isso para usar ao nosso favor também nos business. Mas é ainda algo a evoluir e eu torço muito e trabalho muito para que isso aconteça. O filho criança ganha videogame, a filha ganha boneca, né? Exatamente. Não sabe por que que não chega lá na frente e consegue bater o mesmo nível, né? É uma mudança ao longo do prazo, né? É uma coisa que está enraizada. Acontecendo agora, né? Também está acontecendo também. Mas acho que é um ponto muito bom esse, né? É muito verdade. Ganhava videogame e a menina não ganhava. E acho que agora está na hora da gente... Começa lá. E os empates você vai ver depois de 10 anos. Acho que esse é um super insight. Eu gostei dessa discussão, né? Porque às vezes... Ah, não. Porque a gente está falando de game, gente. O cérebro humano, homem e mulher, é uma coisa. Não tem aquele impasse físico. Físico, exato. Da performance muscular que de fato existe lá, toda a questão biológica e tal. Aqui não. É uma questão de histórico mesmo. É muito legal você trazer esse ponto. Nunca tinha parado para olhar nesse prisma, né? Sim. E o que o Bruno trouxe também é muito bacana. Você desde criança é incentivado. E desde criança o menino está mais incentivado a jogar do que a menina. Não é um ambiente seguro para as meninas. Exato, exato. Obviamente, acho que eu acredito que nessas gerações para frente isso vai mudar. Mas está aí o grande motivo, né? Histórico, né? Muito interessante isso. E sobre o público gamer, assim, e o investimento, o pessoal acha que é nerd, né? Que é aquele cara que fica ali assim e tal. É legal ver que, tipo, o gamer não é só gamer, né? 24 horas ele está sendo gamer. O cara vai trabalhar. O cara, às vezes, por estar conectado ali, ele percebe várias oportunidades de ganhar dinheiro. Eu comecei assim, tipo, eu estava ali, eu era gamer, eu era nerd, sim. Porém, eu estava ali observando de tudo a ver com tecnologia. E isso foi me levando para estar onde eu estou hoje. Hoje, quando a gente pega e entende que o gamer tem um poder de compra bom, ele é tomador de decisão dentro da casa dele, as pessoas mais velhas perguntam para o filho, para a filha. O que você acha do comprar isso daqui? Pesquisa aí nessa internet aí. Ele ajuda. Influenciador na própria casa, né? Ele influencia na casa. Então, eu acho que é interessante olhar isso. E, na prática, a gente tem percebido muito. Agora, ainda mais nesse ano depois de pandemia, sim. Na final do CBLOL, por exemplo, tinha 10 mil pessoas lá no Ibirapuera. A gente tinha uma lojinha da Laude lá, de uniforme. Quase 2 mil camisetas foram vendidas de uniforme. De 10 mil pessoas que estavam na arena vendendo 2 mil camisetas. Quer dizer que a galera vai com dinheiro para gastar. Ele vai para comprar. A gente fez um evento presencial no sábado aqui em São Paulo, da baguncinha, né? Quase. Porém, foram ingressos esgotados em 4 mil ingressos vendidos. E lá tinha a lojinha do evento, esgotou tudo. Então, a gente vê que o gamer, ele tem sim o poder aquisitivo. Ainda mais dependendo de cada jogo. Se você pega um jogo, uma galera mais velha, um jogo de PC, um League of Legends, um CS, um Valorant, o ticket médio deles é alto. É super importante para qualquer marca estar em contato com esse cara. Porque além de ele ser aquele cliente recorrente, que está ali vendo tudo que você lança na internet, ele é muito fiel. Se ele apoia a sua marca, se ele realmente vê valor naquilo, ele realmente paga. Ele paga e paga caro. Então, eu acho legal traçar esse paralelo, que o gamer não é o cara que está no sótão, mas hoje ele é o cara que vai se destacar ali. Exatamente. E não é uma criança, né? E não é uma criança. Não, gente. Acho que o paralelo melhor para isso é quando você vê... Eu venho do mercado de mídia. Eu sou publicitário. Trabalhei com mídia há muito tempo. Trabalho com mídia até hoje. Quando você via grandes segmentos... Quais são os grandes segmentos de comunicação? Telco, auto, bancos e CPDs, empresas de bens de consumo. Quando você vê essas empresas, o que elas faziam? Patrocinavam territórios grandes de mídia para dar escala para seus produtos, que são produtos massivos. Então, futebol, todas as telcos, autos e consumo está lá. Propriedade de grande alcance, que nem é tão grande como o futebol Fórmula 1. E quando você vê hoje nos games, todas as grandes empresas hoje têm estratégia de games. O Itaú, o Santander, o Bradesco, os bancos digitais, as telcos. A Vivo tem um time, que é a VivoCAD. Então, quando você vê empresas endêmicas de setores massivos apoiando e cada vez mais investindo nisso, é porque assim, gente, já deu aquela falácia de que isso é um nicho. Isso aqui é um negócio sério, grande, que tem uma audiência gigante. E que nem o Bruno ia assim te comentar, com pessoas com uma afinidade de influência interna dentro de casa e com poder aquisitivo também. E o mais legal, eu sempre falava bastante, que os games também é um composto. Você tem games, franquias que são mais massivas, de classe mais emergente. Você tem games que falam com pessoas mais velhas, de classes mais altas. Então, é toda uma composição ali. Você tem uma oferta de valor muito grande dentro do segmento em relação a marcas, pessoas, estratégias e audiências. É um negócio incrível. A minha sogra é viciada em Candy Crush, então o Candy Crush está olhando para esse público. E acho que agora fazendo uma relação com a Web3, as buzzwords de NFT e Metaverse que estão rolando no universo game. Essas novas tendências, que eu queria a opinião de todo mundo, estão surgindo no universo game? Muita coisa está surgindo de lá. Qual é a visão de vocês em relação a essas tendências que o universo de Web3 está trazendo? Os games são a porta de entrada mais simples para o Web3. Às vezes, o cliente nem sabe o que é metaverso, não sabe o que é blockchain, não sabe o que é Web3, mas ele viu na capa da revista especializada que o concorrente dele estava no GTA. E ali vai puxando uma palavra na outra e você vai tendo marcas imersivas e fala, quero estar no GTA, quero estar no Roblox, quero estar no Minecraft, que são experiências super legais. Não são metaversos, mas para publicidade, que é também a minha área de atuação, eu ajudo as marcas a entrarem, a fazerem publicidade do jeito certo, do jeito certo no meio dos games, até porque as marcas, tem muitas que são golfinhos, que aparecem e desaparecem, isso é péssimo para reputação. E até me perdi. Você estava falando em relação às ativações das marcas. Isso, isso. Toda semana eu recebo, virou até piada interna assim, mas não só para a Gabi, mas para todas as empresas que fazem isso. As empresas, as marcas chegam, quero estar no metaverso, como eu faço? Pago o que for preciso. E aí, são camadas e camadas de estudo, de explicação, de entender como que você vai estar ali, qual o seu objetivo, você quer. Às vezes, eles querem estar lá, mas querem vender coisas dentro do metaverso. Eu falo, gente, não é por aí. Isso é mais uma questão de branding e de awareness. Vamos trabalhar a sua marca aqui. Vamos fazer algo consciente. E até puxando o gancho do que o Robinho falou, sobre o nicho gamer. Cara, se você for parar para pensar, fazer uma comparação boba com a música. Ninguém fala que música é o nicho. Ninguém fala que são os musicars que têm certo pensamento, certa coisa. Todo mundo ouve música. Exatamente a mesma coisa nos games. Todo mundo é gamer. Seja o gamer mais casual que joga ali na fila, ou um hardcore gamer, um pro player. Então, fazendo o gancho em tudo isso, às vezes, as marcas, a gente sente que elas precisam de muita educação. Então, quando surgem novas empresas que falam a mesma coisa, que falam, gente, é aqui, eu tenho essas opções, entenda. Mas eu fico super feliz, mesmo que seja concorrente. Até a própria Druid, por exemplo, que faz parte do grupo da Loud, faz algumas coisas muito parecidas, mas a gente troca muita ideia. A gente faz muita coisa juntas. Porque quando esse cliente vier falar comigo, já é uma outra conversa, né? Já consigo respirar, não preciso voltar lá tão atrás. Isso é maravilhoso. Eu acho que tem o que você falou, né? A gente tem uma conexão muito forte entre games e Web3, né? E aí eu vou até passar a bola aqui pro Bruno, pra ele explicar um pouquinho do ecossistema de Web3, que é a Snack, né? Que é o grupo onde a Loud está contida, está construindo. Eu conheço bastante do tema, né? Sou super aficionado. E eu tenho muita admiração pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que até a gente tem aqui duas funções, né? Dentro do nosso podcast, a gente quer falar sobre os temas e a gente também quer dar luz pras empresas, parceiros e projetos que estão dentro desse ecossistema, né? E eu acho que o que vocês estão fazendo é muito consistente e é uma grande bridge, né? Uma grande ponte do universo gamer com o Web3. Então, acho que dá pra explorar um pouquinho. Conta mais sobre Snack, Drop, todos esses grupos de empresas que, na minha opinião, vocês já estão largando anos luz à frente de qualquer outra organização em relação a entender o Web3, traduzir pra sua audiência e trazer gente pra esse ecossistema que a gente tá falando aqui, né? Que é o nosso Web3, o Web3 Cash. Total. Eu acho engraçado essas buzzwords, né? Ah, o NFT, metaverso. E tipo, eu não sou o cara mais técnico assim. Eu vou tentar falar bem por alto, porque, pô, graças a Deus nas minhas empresas eu tenho a galera que realmente tá lá na linha de frente. Porém, a minha missão, o meu trabalho hoje é resolver problemas que eu vejo no mercado dessa galera, dos gamers, que é o que eu sou. Então, na minha galera. E começou exatamente a Loud, igual eu contei, a gente viu que o pessoal não tava produzindo tanto conteúdo, que tinha uma brecha, tinha uma abertura e o público tinha demanda pra isso. Fizemos. A Druid foi uma das primeiras empresas que a gente fez. A gente sentiu que publicidade no mercado do gamer ainda era fraco. A gente podia contar melhor aí como se conectar, como se relacionar. Então, era outro gap. A gente fez e tá lá, tá indo super bem. E da mesma forma, eu acho que um problema muito grande pros gamers é algo que o Web3 blockchain vai resolver muito fácil. Porque o cara que joga, o cara que é gamer, independente se ele vai falar que tá no metaverso, se ele vai falar que tá no GTA, ele quer conquistar algo dentro do jogo. Ele quer traçar a história dele. Ele quer ser realmente o personagem principal da história dele ali. Ele quer ter o personagem dele. Ele vai conquistar algumas coisas. Podem ser itens, podem ser moedas. E isso tudo precisa ser dele. Nos últimos 10, 15 anos, os jogos que estão por aí, nada que você tá conquistando ali é seu. Você, às vezes, gasta 10 horas num game pra completar uma missão e você conquista algo que, se você parar de jogar esse jogo, não tem valor nenhum. Se outro jogo lançar, não tem valor nenhum. Se seu amigo quiser aquilo pra ele e você puder vender aquilo, não tem valor nenhum. Diferente de você comprar algo no mundo físico. Então, eu acho que isso as NFTs resolvem muito bem e a blockchain pode ajudar esses produtos, esses jogos a se conectarem com outros jogos e outras plataformas. Que é daí que vai virar o verdadeiro metaverso, daí que o valor vai estar realmente intrínseco na tecnologia e que vai resolver o problema, que vai gerar valor. Então, essa que é a missão do grupo hoje. E como que a gente tá tentando começar a costurar isso? Vou dar um exemplo de como que a gente começou, que foi os primeiros passos dessa história de metaverso dentro do Cidade Alta. A gente construiu um dos primeiros, os mais revolucionários servidores de GTRP do Brasil, que já era um servidor antigo que parou, fechou, a gente trouxe a equipe, a gente usou processos que a gente já usava na nossa holding pra fazer o back office, pra fazer uma estruturação ali de pessoas realmente trabalhando, programadores e tudo mais, administradores e algo muito complexo, né? Gerir um servidor de GTRP. E começamos a fazer as primeiras integrações de marcas ali. Então, aqueles cases lá atrás de tipo Brahma, ganharam vários prêmios, a gente fez bastante coisa ali. Ainda mais durante a pandemia, né? Que tava todo mundo realmente olhando pra isso. Porém, ainda era um fake, né? Ainda era ali fake... Fake until you make it, né? O pessoal fala. Mas... Aí a gente começou a pensar, cara, e como é que a gente gera valor pro jogador, pro usuário? Daí veio a ideia da Dropul. A Dropul, que basicamente era um marketplace de NFT, ela ainda tem essa função. Porém, ela fornece todo um conjunto de ferramentas pra desenvolvedores poderem integrar NFTs nos jogos deles. É muito foda. É muito interessante. Porque a gente conseguiu... No GTA, todo mundo sabe que existem os carros, as casas, as armas. A gente conseguiu transformar carros do GTA em NFTs. E daí que eu acho que é muito interessante. Porque o cara, além de estar comprando um NFT colecionável, uma arte, que eu sei que tem o seu valor, eu sei que tem o seu propósito, ele tá comprando algo que tem valor dentro de um universo, que tem ali uma utilidade. E essa utilidade era algo que já era uma demanda da comunidade. Eles queriam os melhores carros. Eles produzem conteúdo em cima daquele jogo. Eles querem ser melhor do que o oponente deles numa corrida. Então, comprando esse carro, no dia zero, a gente lançou 100 unidades e esgotou em 5 minutos. E cada NFT custava mil reais. É um ticket super alto. Então, vem cá. Ele comprava o NFT do carro na Drop. Era uma caixa. E aí vinha algum dos carros raros. Aí, beleza. E esse carro, você conseguia entregar ele dentro do servidor? Dentro do jogo. Ele entrava lá, tinha a garagem da Drop. E ele subia no carro e tava dirigindo. E só ele tinha esse carro. Se ele enjoasse, ele poderia revender no Marketplace pra alguém. O valor que ele quisesse, né? O valor que ele quisesse. Teve carros aí que foram os raros, né? Do Drop de 100. Tinha só dois que eram extremamente lendários. Que eram tipo as Ferraris da vida, Lamborghini e tal. Que o cara comprou por mil e vendeu por 15 mil. Aconteceu muito isso, assim. E essa valorização, essa especulação é por causa da escassez. Você tá num jogo, onde tem mil usuários online. A maioria são influenciadores, produzindo conteúdo. A demanda pro cara ter o melhor carro e se destacar ali é alta. Existe uma escassez disso. E a gente depois lançou outro Drop, onde a gente experimentou pagamento por Pix. Esgotou mais rápido ainda. Foi 60 segundos. E eu acho que o futuro dos jogos é basicamente assim. Não necessariamente você vai lançar os Drops apenas pro pessoal poder comprar. Mas pode ser que ele consiga, de forma gratuita, conquistar isso ao longo do tempo dele investido no produto. Então hoje, aí esse foi o caso do lançamento do GTRP, que é um jogo que já existe. O servidor é nosso. Mas só pegar esse gancho, que isso aqui é muito importante até pra gente explicar pra galera. Olha que irado. As galera falaram de Web 3, Blockchain, Metaversa. Ai que difícil, ai que não sei o que. Olha que um pouco de criatividade e conhecimento de segmento faz. Isso aqui que eles estão fazendo galera, é um baita de um hack. Irado. Ele tá misturando um ativo de Web 3, que é um NFT. Certo? Ele tá tirando fricção. Eu falo muito sobre caso de uso. Sou o cara obcecado por caso de uso. E a gente traz muito aqui no Web 3 Cash também. A gente traz muito aqui também no Web 3 Cash. Ele tá tirando fricção, viabilizando o pagamento via Pix. Certo? E ai ele pega um NFT, que é um ativo da Web 3, e entrega no servidor de RP do GTA, que é um jogo totalmente Web 2. Centralizado. Tá no Metaverso, mas é um jogo centralizado. A gente só precisa conectar a Steam do cara na plataforma, na Drop Pool. Ele faz a conexão lá via API. A gente consegue entregar o carro na garagem dele dentro do servidor. E da mesma forma... Isso é na Cidade Alta? Na Cidade Alta. É brilhante. Galera, todas essas sopas de letrinha, Drop Pool, Gab, etc, vai estar na descrição do vídeo. O link de todas as plataformas, as empresas, vocês também conhecerem. Então, se ficar perdido, quer entender mais, quer conhecer mais, clica na descrição, vai juntar os links lá, tá? O glossário. Total. Sobre o que você falou, é muito importante pra gente. Nessa solução de problema da comunidade gamer usando blockchain, hoje não dá pra gente ir na tecnologia muito na sopa de letrinha. Então, você começa a falar muito de wallet e tal. O cara já meio tipo, a criptomoeda, nossa, a Solana. O cara já meio que fica meio receoso. Então, pela Drop Pool, desde o dia 1, ele criou uma conta ali, é como se fosse qualquer outro site. É o e-mail, o cadastro dele. No back-end, ele tem a wallet dele dentro da Drop Pool. E aí, essa wallet pode ser abastecida por PIX, pagamentos normais. No back-end, ele tá segurando ali uma cripto, né? Hoje a gente usa a Solana. Quando ele faz essa transação, é tudo convertido pra real. Então, ele não tem que se preocupar muito. Então, tirar essa barreira de entrada, nesse momento que a gente tá, né? O pessoal conhecendo o mercado, é uma das coisas mais importantes. É muito difícil você tentar fazer o onboard de uma galera em uma tecnologia que é muito complexa pra quem, às vezes, nunca teve nenhum cartão de crédito. Que, querendo ou não, a gente sabe que gamers ainda estão pra trás nisso, né? Nessa fase, nessa época da era do cartão de crédito. E depois que a gente testou no Cidade Alta e viu que tava dando certo, a gente também fez o M&A com um estúdio de desenvolvimento de games mobile, a Monomito, há dois anos. E desenvolveu o nosso próprio game mobile, que hoje já tá lançado nas stores. Mais de 200 mil downloads, mais de 500 mil pré-registros ao redor do mundo. Então, vem com uma relevância interessante. Gratuito, iOS e Android, nas App Stores. Porém, ele integra blockchain, algo que foi tão criticado, né? Dessa integração das stores, dos games, com essa tecnologia. Mas a gente dá uma hackeada novamente, na maneira de que, pô, o jogo é grátis. O cara, ele entra pra jogar, se divertir. Ele pode comprar skins que não são NFT, só cosméticos, vestuário e tudo mais. Porém, ele pode comprar também a skin NFT, pagando pelos métodos de pagamento que as stores oferecem. Então, ele abre aquela caixa dentro do jogo, ele compra a in-game currency do jogo. Abre aquela caixa NFT, na hora que ele abre e vê a skin NFT que ele ganhou, que daí ele vai poder subir ela de nível, jogar com ela, subir com ela de nível, ter a progressão e, talvez, revender ela pra um cara que não tem tempo de subir de nível, tanto quanto esse cara que comprou NFT, daí que tá a vantagem. E, na hora que ele abriu essa caixa, a skin já tá lá na Drop Pool, que é integrada com esse produto que ele já pode colocar pra vender por lá, no nosso marketplace. E o que é mais foda ainda é que esse jogo, quando a gente começou a trabalhar com eles, não ia ter nada de blockchain nele. E se a gente fosse integrado zero, a gente ia precisar contratar muita gente, especialista em smart contracts, em blockchain. E não foi o caso. Porque usando a Drop Pool, a tecnologia, o toolkit, a SDK que eles oferecem, qualquer jogo da Web 2, qualquer página, plataforma, consegue usar isso pra fazer as coisas básicas, que é, pô, mintar NFTs, criar wallets pros seus clientes, pros seus usuários, transformar objetos em Web 2 e objetos na Web 3, que são tokens fugíveis e tudo mais. Então, eu acho que fazer essa infra hoje é muito importante. Ainda mais no Brasil, que, pô, a gente às vezes tenta copiar ou usar algo que lá fora tá indo bem, a cultura é diferente. Então, a gente tá tentando resolver esses problemas porque, no longo prazo, trazendo casos de uso e trazendo clientes parceiros pra essa plataforma, a gente acha que, na escala, vai ser muito importante. É sobre isso, né, gente? Pra mim, o Web 3 vai ter um período gigante de coexistência, transição. Então, empresas como essa, que fazem essa ponte entre Web 2 e Web 3, pra mim, é o que vai fazer acontecer, de fato, a Web 3. Porque, de verdade, vai ter o nicho da galera que vai estar lá mais cabeçuda, imersa, no técnico, do técnico, do técnico, da inovação, mas a massa, ela vai vir dessa forma. Viu um segmento com afinidade, que é o caso do segmento de games, com casos de uso que conecte um tradicional e, devagar, você vai trazendo as pessoas pra cá. Olha que legal o que eles estão fazendo, a educação. O cara não sabe, às vezes, o que é um NFT. Ele vai começar a entender através dessas empresas que estão sendo criadas dentro desse grupo e a gente começa a trazer as pessoas pra Web 3. Então, por isso que eu sou apaixonado com os games como uma grande fonte, caso de uso e ponte pra esse universo gigante que a Web 3 traz pra gente. Muito legal, cara. Parabéns pra vocês. E eu não sabia que Cidade Alta tava com integração blockchain. Nota, hein? Porque eu tive uma demanda de um cliente de fora do Brasil e eu acabei indo buscar em outros servidores. São parênteses de um caso super legal, que também é no GTA. Se eu soubesse que Cidade Alta tava lá, eu ia fazer com vocês. Mas é um caso de uma ONG da Venezuela e a agência é da Colômbia, que buscou a gente. Engraçado, né, gente? O Brasil tem só 2% de toda a grana que gira de game no mundo inteiro. Mas, em algumas coisas, a gente tá muito na vanguarda. Não sei se o mercado latino-americano tá tão avançado quanto a gente. Com essas questões, né, de Web 3, de metaversos, de game imersivo também. Mas voltando ao contar pra vocês um pouquinho do nosso caso, a gente encontrou um servidor de GTA também, que é todo blockchainizado. É todo dentro dessa tecnologia. E a gente vai gravar um filme dentro do GTA, dentro das cenas do GTA, com todos os cenários, mostrando a história, a trajetória do imigrante, que é uma ONG de refugiados. E tem alguns cenários, né, que já são meio parecidos, outros a gente vai recriar. E vai criar um filme com toda a estética do GTA. E usar todos esses cenários, jogar pra galera. E tendo essa tecnologia blockchain lá, por exemplo, eu vou ter um mercado lá dentro. Ou eu vou ter um caixa 24 horas lá dentro. Eu posso ter cada NFT, cada coisa, cada ação ali dentro. E vai girar uma economia dentro do bairro Colômbia, dentro desse servidor de GTA. E parte dessa grana, de toda essa economia, vai pra ONG. Que legal. Então, é algo que a gente consegue usar a tecnologia, né, mesclar os jogos Web 2 com tecnologia Web 3. E, de fato, mudar o ponteiro da sociedade. Que legal. Que legal. E a gente falou muito sobre isso, né, sobre esse impacto, esses projetos de NFT, como geram impactos diferentes em vários segmentos. E quando a gente fala de NFT, a gente também fala muito de comunidades, né. Como que vocês veem as comunidades do Universo Gamer semelhantes às comunidades de Web 3? Acho que, Robin, você podia dar um contexto. Sim. E até Bruno e Cintia também trazer esses aspectos. É, o que acontece, né. A comunidade Gamer, ela tem uma vantagem em relação à construção de própria comunidade. Porque ela já tem uma referência muito forte de algumas ferramentas. Então, o próprio Discord, hoje, ele é muito usado pelos gamers. E foi super adotado pela Web 3, né. Então, quando você pega um gamer que já sabe usar um Discord. A Laud tem um Discord incrível, eu sigo. Meu, é bombado. Às vezes eu falo, até que desativar a notificação, que é tanta coisa acontecendo que eu falo, meu Deus do céu, me perdi. Porque é muita coisa legal que tá rolando lá. A gente chegou a ser top 3 servidores do mundo maior, assim. Olha. Só era menor que Minecraft e Fortnite. Caraca. Não, é bizarro. O que vocês fazem é bizarro. Só que assim, a comunidade Gamer, ela já tá acostumada a usar ferramentas alternativas de comunicação. Ela já tá acostumada a se unir mais. Ela tá acostumada a... Principalmente, tem uma coisa que eu acho legal. É... Muitos deles torcem pra vários times, né. Então, tem um pouco menos aquela... Até tem, às vezes. No Free Fire tem um pouco mais. No Free Fire dá umas treta. Tem muita gente que torce pra modalidades de times diferentes. Isso. Cada modalidade de um time. Eu torço no Counter Strike, exemplo. Suponhamos que a Laud tivesse um time de Counter Strike. Acho que vocês não tem hoje, né. Não tem, não tem. Eu torço no Counter Strike pra FURIA. Pode torcer pra P4, hein. Mas eu torço... Mas eu torço no Free Fire pra Laud. E a FURIA também tem time de Free Fire. Então assim, você acaba mudando e tendo um pouco menos de chiitismo, que eu chamo, né. Esse chiitismo tóxico que, às vezes, acontece nesse fanatismo, né. Que acontece em torno de alguns esportes. Futebol, por exemplo. Então, a comunidade gamer, ela já nasce um pouco mais aberta. Naturalmente mais conectada. E já adotando ferramentas que são comuns ao Web3. Pra mim, o Discord é o maior exemplo. Pra mim, tipo, o quanto que eles sabem já. Já tem fluidez. Já são nativos em canais e etc. Cara, pra mim já é uma baita de uma vantagem do gamer estar conectando com o Web3 em geral, né. É. O cara da comunidade gamer que ou acompanha algum time ou... Ou não, às vezes só acompanha o próprio jogo em si. Ou os streamers também. Ele tem aquele comportamento de... Eu falo assim, que é seguir de verdade. Que na Web3 é muito importante. Ele tá por dentro de todas as minúcias, assim, do projeto ou do produto. E ele quer saber. Vai melhorar? Vai melhorar o quê? Eu quero opinar. Eu quero estar junto. Eu quero criticar. Então, eu acho que essa postura dos gamers de fazer isso muito bem no digital, vai converter muito também pras comunidades de Web3. Com certeza. Não, isso com certeza. Hoje os times são praticamente DAOs, né. Porque se a gente vai ver no Twitter, é todo mundo querendo... Quer mandar e todo mundo é técnico. Todo mundo é técnico. E com o Web3 a gente consegue fazer isso, né. E até usando essas ferramentas dos games, a gente tá ensinando muito ao mundo corporativo, né. Hoje eu uso muito o Discord no meu trabalho. Eu uso todas essas ferramentas e as pessoas vão apalpando, de certa forma. Vai virando muito real, né. E como a gente se comunica, como a gente faz e a gente manda e acontece. E se você compra o token de alguma organização ou de algum grupo, você realmente tem poder de volta. Não vira só um tweet. Vira uma ação. Sim. Perfeito. Você falou disso. A minha terapia no Discord, gente. Então olha só. Juro. Não, meu terapeuta tá atualizadíssimo com o universo de Web3. Enfim. E uma dúvida que eu tenho é como os streamers, eles estão maduros ou entendendo ou curiosos a respeito da Web3. Eu sinto que muito pouco ainda, perto do que pode estar. Se você olhar a nível global e até brasileiro, rolou muita especulação de muita coisa que não é o propósito da tecnologia em si. Então, foi muito comum ver streamers sendo convidados para participar de projetos e sendo enganados mesmo. Não é nem culpa às vezes dele. Sim. É uma limitação de ir atrás e tentar entender uma nova tecnologia que não é tão fácil de pegar. Então, desde os jogos Play to Earn que tiveram e aconteceram. Várias coleções que ninguém sabia realmente quem estava por trás se entregasse no IA. E traziam isso para as comunidades deles, para as bases deles. Às vezes, audiências gigantescas a nível global ou Brasil. Então, eu acho que está longe de onde poderia estar. Porque esses streamers, esses influenciadores que são grandes, podem usar a tecnologia para gerar uma proposta de valor para o público deles muito mais, que agrega mais. Então, desde compartilhamento de royalties, de produção de conteúdo, usando plataformas que fazem isso automaticamente, com o público que te apoia e talvez consegue dar um crowdfunding em um projeto seu. Ou então, talvez até premiar essas comunidades que seguem ele através de rastrear, fazer o KYC desse cara na Web3. Que é muito mais simples, muito mais transparente e real do que as ferramentas que são utilizadas hoje para esse tipo de reward system. Então, eu acho que do jeito que foi até agora foi bem ruim assim. Mas espero que melhore daqui para frente e a gente está trabalhando para isso. E essa fala do Bru me lembra que um evento há uns meses atrás no BIG, eu moderei um papo sobre blockchain games. E, cara, o papo assim, o painel foi descascado no Twitter. Porque tem muito do play to earn, to earn, né? E até hoje a galera está tentando modificar essa fala, porque antes eram jogos que não eram divertidos. Então, não eram os gamers que estavam jogando, eram investidores. Especuladores, principalmente. Exato. Então, os gamers, né? A gente ficou meio ressabiado, assim. Ficou meio, o que é isso? E hoje ainda tem uma galera pesadíssima que odeia blockchain games. Mas eu estou vendo alguns desenvolvedores novos. Até alguns, citando alguns jogos, Boom Boogers, Sabre Skies, que são jogos divertidos. Que são jogos que têm jogabilidade. E eu sinto que a comunidade gamer está acalmando ao tempo, né? Ao mesmo tempo, assim. Vai tentando... Está recebendo agora essa notícia. É, o que acontece, né? Dado o hype do Bull Market, que a gente estava no mercado de cripto, apareceu em como qualquer coisa no mundo, muita gente é oportunista. E tudo no mundo tem, desde o futebol até o boliche, bons projetos, maus projetos, boas pessoas, pessoas ruins. E aí, o que aconteceu? Que nem você comentou. Só um sap, né? Do Play to Earn. Só para vocês saberem, a gente vai ter um outro podcast na Trilha Expert, que a gente vai fundo no Play to Earn. Então, a gente vai falar um pouquinho mais superficial aqui. E nessa outra trilha, a gente vai descer um pouco mais no técnico do Play to Earn. Mas assim, para esse contexto, Play to Earn, resumidamente, é... Dentro do conceito da Web3, é um negócio muito legal. Porque ele está recompensando o usuário pelo tempo que ele está engajado e jogando em uma plataforma. Aqui no mundo do Web2, o game, você geralmente, o usuário comum, que não é um pro player ou qualquer coisa do tipo, você está gastando o seu tempo e não ganha nada com isso. Você ganha entretenimento, diversão e está tudo bem. Na blockchain, no Web3, os Play to Earns nasceram dentro do conceito da descentralização e de devolver para as pessoas valor pelo tempo dela investido em uma plataforma. Só que aí, de novo, as pessoas deturparam. Então, o que fizeram? Fizeram joguinhos merda, com uma usabilidade ruim, para as pessoas só ficarem lá jogando, ganharem... Aí, o tempo que você joga ou completa a missão, qualquer coisa do tipo, você recebe um token daquele jogo, que é um token que está em blockchain, que ele tem... Ele está no mercado, que ele tem... Ele está sujeito a variação e flutuação, certo? Esse token está dentro de uma rede específica, dentro de uma network. E aí, você consegue pegar esse token e trocar por dinheiro. Então, você está ganhando dinheiro de verdade jogando aquilo. E aí, o que aconteceu? Deu esse boom no mercado, boom market, que a gente estava até o final do ano passado. O mercado, com uma bolha gigante, começou a fazer um monte de jogo e muitas pessoas maliciosas, o que elas faziam? Pegavam influenciadores, né? Faziam o influenciador falar desse jogo, ó, estou jogando isso aqui, vai bombar, vai sair o token, o ICO desse token aqui... É lua. É, exato. É lua. É isso. Vai sair o ICO desse token aqui, compra agora, vai comprar 10 centavos, vai valer 10 reais daqui tantos dias e tal. Como o mercado estava inchado, bombando, a galera ia lá, pô, do caramba. E tem um influenciador falando. E muitas vezes, por desconhecimento do influenciador. Aí, eu vou comprar. Aí, um monte de gente comprava. Eles faziam milhões de dólares. Eles rumetizaram as pirâmides. Exatamente. O mundo do PIX total. Exatamente. Exatamente. E, tipo, ninguém sabia. Porque, às vezes, na cabeça da galera era, tipo assim, nossa, acharam um puto modelo econômico revolucionário aqui, que, para sempre, vai dar certo. No fim do dia, não era assim, sabe? Tipo, o cara, como influenciador, ele tem que estar esperto para isso. Ele não pode falar sobre algo como dica de investimento. Total. Ele não sabe a realidade, às vezes, da pessoa que está ali do outro lado. Se ele quer testar, se ele quer experimentar, tudo bem, mas ele tem que saber fazer o discurso. Exatamente. E as marcas aproveitavam da confiança dos influenciadores com o público. É, mas qual que é o grande problema? Saia um monte de joguinho. O joguinho tinha uma jogabilidade horrível, porque as pessoas não estavam preocupadas com a experiência. Você fazia um monte de usuário, comprava o token, os caras levantavam milhões de dólares e sumiam. Cadê seu dinheiro? Cadê seu token? Cadê não sei o quê. Aí, rolou o que a Cíntia falou. A galera descascando o play to earn. Só que, assim, de novo, por mais que o bear market, a gente está num bear market hoje, um inverno cripto que a gente chama, ele é duro, ele é chato, eu sou de uma empresa de cripto, então é duro trabalhar durante o bear market. Para mim, o lado grande e positivo disso é separar os bons projetos dos maus projetos. E agora, os play to earn que vão prosperar são aqueles que, de fato, estão olhando diversão, experiência do usuário, um gráfico legal, alguma coisa que a pessoa se divirta e também tem a possibilidade de ganhar. E o mais importante, se você se interessou por esses play to earn, tem um negócio que é muito importante você ler desses projetos, que são os white papers, para entender o que é o projeto, e o tal do tokenomics, que é como que a distribuição do valor arrecadado com a venda daqueles tokens é feita. Se você não tiver dentro de um play to earn muito transparente como que aquele dinheiro que você está colocando, como ele está sendo distribuído, você está entrando numa roubada. Então, é chato, porque a gente queimou o termo play to earn, e, de fato, eu tenho até um... Eu converso às vezes com um amigo meu, o Akari, ele fala, cara, não é correto nem chamar de play to earn, deveria ser um play maybe earn, né? Exatamente. Alguma coisa assim. A galera está usando só esse termo agora. Exato. Porque você... Não é tão publicitário, mas é mais justo. Porque, de fato, os jogos que vão ser sustentáveis, ele não vai ser essa bonança eterna, a distribuição quase que de dividendos desses tokens, e ele vai ter experiência, vai ter um tokenomics sério que vai ter ali muito transparente o que vai para a empresa, o que vai para os fundadores, e o que vai para as pessoas que vão para a comunidade. Então, acho que é muito importante desmistificar, né? Para não falar play to earn é pirâmide. Não, não é. Isso aí é coisa de gente maldosa que se aproveitou da inocência ou da ambição alheia para queimar todo um segmento que é brilhante, que é devolver e remunerar as pessoas pela atenção e engajamento. Então, acho que é muito importante, porque eu acredito muito que cada vez mais com a escala, com a escalabilidade que a blockchain vai ter, de processamento, de dado, informação, eu vejo um futuro com praticamente todos os jogos terem alguma mecânica de recompensa, retorno financeiro real. E como que a gente pode, olhando para esse desafio, como que a gente pode educar e fazer com que esses streamings e mais influenciadores estejam abertos e entendam justamente isso? A gente está fazendo um papel aqui educacional nisso. Mas quais são os desafios e as oportunidades de a gente justamente educar esse público e gerar mais oportunidades nesse sentido? Qual que é a visão de vocês? As próprias marcas de cripto que buscam a gente na B4 ou na Gab, eu estou sentindo que elas têm um viés educativo muito importante. Elas querem criar projetos educativos, querem criar podcasts, querem criar talk shows, querem juntar um influenciador que sabe tudo de cripto e um influenciador que ainda não sabe. Até para a galera em casa entender e falar, ah, se aquela pessoa consegue, talvez eu também consiga. e indo do zero to hero, né? Porque se a gente vai muito no top de todas as falas, de todos os termos, a galera não vai se sentir confortável e não vai nem querer começar a pegar nisso. E até o gancho que o Robinho falou, né? Gente, se você está querendo entrar em algum blockchain games, se não tem white paper, se não tem informação clara, se não é transparente, foge. Exato. Já fica a dica. Já fica a dica. Eu queria até pegar o case do grupo das empresas do Bruno, que é o seguinte, ele tinha toda a possibilidade possível de ter acelerado o máximo a adoção e a divulgação desses jogos. Lançar o token e morar nas malditas. Exato. E eu, como usuário e observador, uma vez eu pensei, nossa, mas acho que eles estão demorando um pouco. Mas não é que eles estão demorando, né? Acho que tem uma estratégia que vocês têm por trás, né? Tem algumas vezes que a gente foi assediado para lançar token da Loud, token dos jogos e tipo... Cara, a comunidade... Eu demorei 10 anos para construir essa comunidade. Eu não vou fazer de qualquer jeito se não tiver um valor realmente verdadeiro e real para eles. Tipo, os nossos jogos que a gente está desenvolvendo, até então eles não têm token. Talvez aconteça em algum dia. Cidade Alta também não. Já vi alguns servidores de GRP com Web3 integrado que têm token para gamificação. Na Loud também não. Nenhuma das nossas IPs ainda tem token. A nossa Gaming Down eventualmente vai ter. Porém, já está há um ano aí e não tem. Nem vai ser por agora. Então, é porque eu acho que ainda não encontraram o modelo certo. Como gamer, o que eu acho que o público que me acompanha ou que confia nos produtos que a gente lança e espera é que a gente esteja resolvendo um problema real para eles ali. Então, quando eu penso como gamer, eu acho que, até voltando à sua pergunta, agora é a hora muito mais de explicar a tecnologia e por que aquilo pode ter valor. fazer os streamers, os credores de conteúdo pensarem, já que só eles entendem tão bem as comunidades deles, o que aquilo pode agregar? E não, talvez, pegar algo de prateleira ou querer entrar em algo que ele não entende tanto para botar dinheiro no bolso. Eu acho que é um pouco sobre isso. Porque, no futuro, essa tecnologia vai ser invisível. Ninguém vai estar falando que a skin é NFT ou não é, que está na blockchain ou não está. Vai ser tão natural, né? Não, ninguém vai falar sobre. Vai estar lá em tudo. Porque, na minha visão, é impossível nos próximos 10 anos alguma empresa de tecnologia não estar usando blockchain de alguma maneira. E não vai ter por que ficar falando. Hoje, ninguém fica falando. Pô, isso aqui está em JavaScript. É isso daqui. Exatamente. Isso aqui está na internet. Isso aqui está online. Perfeito. Isso não vai ser assim. Então, eu acho que essa hora é a hora de resolver esses problemas e pensar mais no como do que em... como é que o dinheiro vai aparecer e vai chamar a atenção da galera. E os benefícios que podem ter. Até ajudando a sintetizar a resposta. Então, é muito sobre empresas responsáveis e você entender o tamanho da ambição. Não a ambição financeira, mas a ambição de propósito. De você conseguir, de novo, eu imagino que a Laude todo dia deve receber uma proposta para criar um NFT, um token. E está tudo bem se lançar semana que vem ou daqui a um ano. Está tudo certo. Mas eu tenho certeza que quando uma empresa como uma deles lançar algo, é algo que tem responsabilidade pelo seu histórico, pelo seu tracking record. Então, de novo, gente, para qualquer coisa, você vai investir em uma ação na Bolsa, você tem que avaliar a empresa. Não adianta. Ah, vou investir nessa ação porque estão dizendo por aí no relatório que eu li do XPTOZ que vai crescer mil por cento. A galera tem que entender que eles não estão na ponta do mercado. Ele não sabe mais do que tipo Warren Buffet. Às vezes a galera acha isso. Nessa época dos games blockchain, o que eu tinha de amigo que nunca investiu em nada e falou, fulano disse que isso daqui é estouro. Eu ficava perguntando, cara, você acha mesmo que você está tão à frente assim que você vai ter uma receita de dez vezes em um mês porque tem algo errado aí, sabe? É isso que a galera às vezes não para e pensa. Tem até umas fotos que viralizaram, né? Um cara com Rolex, um Ferrari. Obrigada, X-Infinity. Eu pensando, caralho, o que é que eu fiz de errado? Como que eu não estou assim também, né? Começa a refletir sobre a vida, meu Deus. E agora, né? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Acho que é muito sobre isso, né? A gente está no momento agora e por isso que estamos aqui nessa mesa reunidos em comunhão, quase que em oração, para conseguir também trazer conteúdo, explicar para as pessoas. E, de novo, é a tecnologia, galera. Não é especulação. Não é compre Bitcoin e fique rico. Não é comprar o token do joguinho que amanhã você vai parar de trabalhar. Não existe dinheiro fácil, gente. É a questão de estudar, se educar e ver o podcast da alma. Conhecer as empresas da Cíntia, do Bruno. Acho que são empresas sérias que estão querendo fazer algo legal pelo mercado. Acho que esse é o nosso papel aqui também, né? A gente está chegando ao fim do episódio. Eu sempre gosto de mensagens finais, né? Cíntia, começando por você, olhando para o universo game, olhando para as oportunidades da Web3. Qual é a sua mensagem final? Eu não estava preparada para o final, gente. Estava tão gostoso. Já passou uma hora, gente. É loucura. Estava tão gostoso do papo. Gente, não tem como passar por esse mundo sem estudar para caramba, né? Hoje, as empresas ainda estão com receio de entrar nos games, mas era igual a gente falava uns anos atrás, né? Oi, marca. Você tem que estar num site, www.marca.com. E as marcas falavam, não, para que isso? Não quero. Mesma coisa com investimento, mesma coisa com games. Quem entra primeiro, surfa a onda. E quem estuda direitinho, surfa a melhor onda, né? Antes, os games eram aquela linha de investimento e de inovação que era a primeira que caía no plano de mídia. Hoje, não. É algo obrigatório. E game não é mais nicho. E a Web3 também não vai ser mais nicho, como o Bruno bem falou, né? Nem vai se falar mais disso porque vai estar tão naturalizado que vai ser como o ar que a gente respira, praticamente. Gente, estudem bastante, que vale a pena, hein? Vale a pena. Quem está aqui, quem assistiu até agora, já está no bom caminho. Boa. Bruno. Eu acho que a gente falou bastante coisa legal aí. Eu gosto de falar desse assunto. Eu passei vários ciclos aí do mundo gamer, do mundo dos esportes e a gente viu muita coisa subindo, muita coisa descendo. E quando a gente observa tudo isso, os aprendizados que a gente traz, tudo que a gente fez e deu certo e deu errado e observa o tamanho da oportunidade com o blockchain, é muito grande. É uma das grandes revoluções aí em tecnologia e todos os problemas que podem ser solucionados com isso. É bem animador, assim. Então, a gente vai ver muita empresa começando e se tornando gigantesca, muita dando errado, muita enganando os outros. Porém, no fim do dia, eu acho que, que nem ela falou, quem começar agora e quem estiver aí por dentro tentando arriscar em algo vai estar num segmento que só tem a crescer aí, que vai ser realmente o futuro. Então, a gente está comprado nisso, o nosso grupo de empresas com vários experts do mercado que têm décadas de experiência e eu acho que todo mundo não concordaria em algo que não fosse tão bom. Perfeito. Para mim é o de sempre. Informação é poder e é super importante você se informar para entrar em algo, para conhecer algo. E os games, gente, de novo, ele tem uma escala tão grande, tem um poder de comunidade, um poder de paixão, de engajamento, de diversão, de entretenimento tão especial que eu só acredito que a gente vai ver cada vez mais essa conexão com Web3, mas independente de Web3, inclusive, os games têm uma escala e um poder de transformação na sociedade. É uma coisa que eu sempre falei sobre isso. E com a Web3, é a mesma coisa. Ela também tem um poder de transformação da sociedade, mas ainda com pouca escala. E para mim, a união dessas duas coisas é uma união, é um casamento super bem-vindo que vai, de fato, colaborar um caso de uso, adoção, transformação e fazer com que as pessoas entendam que essa tecnologia veio de maneira definitiva e que além dela resolver problemas financeiros, sociais e afins, ela também colabora muito no mercado de entretenimento, no mercado de games. E quanto antes você começar a se informar, entender, se educar, melhor vai ser para você, para os seus projetos, para a sua vida, para as pessoas que você gosta e por aí vai. O que você já falou, se você chegou até aqui, com certeza você já está no caminho ótimo. E, de novo, descrição, deglossários, link das empresas e assistam as outras playlists, os outros vídeos, porque tem muita informação legal. Boa! Muitos assuntos que a gente falou aqui, Metaverse, NFT, comunidades, a gente tem episódios exclusivos realmente falando sobre isso. Convido todos a assistirem. Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito legal conversar sobre games e Web3. E você que escutou até aqui, acompanhe os canais da Alma, se inscreva no canal do YouTube, acompanhe também no Spotify, todo, Instagram, LinkedIn, Twitter, enfim, comunidade logo em breve também da Alma e até a próxima.